E agora Sombras Longas foi diferente. Eu escrevi Sombras Longas quase toda na pandemia, nesse momento da pandemia. Tinha alguns poemas que já estavam prontos, até alguns poemas que já tinham sido publicados em revistas e tal. Mas a maior parte, toda a série de textos a partir de imagens, menos Bildung, que é a anterior, quase todos os textos a partir de imagens é da época da pandemia e acho que tem a ver com a experiência também das janelas virtuais. É claro que, logo que eu passei a pandemia, que é também uma coisa um pouco estranha, mas durante a pandemia eu estava dando aula online, como todo mundo, e eu tive uma licença especial para passar esse tempo na França. Meu marido é francês, enfim, tinha uma série de questões familiares, que era muito complicado a gente ficar aqui, questão de seguro-saúde, minhas questões assim. Então, eu passei esses dois anos lá. Então, foi mais isolado a feitura do livro. Só depois é que ele foi lido. E aí foi lido pelo Paulo Henrique Brito, que eu mandei, pela Célia Pedrosa e pela Simone Brandes. E eu fico muito grata pela leitura que cada um deles fez, que são muito diferentes, pessoas muito diferentes, com modos de pensar e de conceber poesia diferentes. Cada um viu uma coisa diferente no livro, e o livro ganhou uma forma diferente também. Essa leitura foi uma leitura que eu tirei poemas, acabei escrevendo uma série, modifiquei coisas naquela estrutura inicial a partir do que foi lido. O Paulo vai muito na forma, tem esse ouvido métrico, ele vai muito direto na forma e coloca questões muito precisas do ponto de vista da forma. Simone já vai mais em outras questões, ela também, como eu, vem da filosofia, também tem essas leituras da filosofia, então tem uma sensibilidade grande para esses materiais. Célia, que é uma crítica super conceituada, e ela me disse que nunca tinha feito isso antes, de ler um livro antes dele estar pronto. Eu fiquei super feliz, porque nós ficamos uma hora e meia no telefone. Eu estava lá na prancha, uma hora e meia no telefone, a Célia me dizendo mil coisas. Fez várias críticas muito rigorosas, mas o texto final incorporou muitas das críticas da Célia, muitos dos comentários e tal, que ela fez, isso assim, isso você não precisa, você está sendo didática demais. Olha que o que ela me dizia não era que eu estava sendo hermética, era que em alguns pontos eu estava sendo muito didática. E eu sou professora e não quero não ser compreendida, de fato tem isso. Eu, de fato, não quero escrever uma poesia hermética. E manter a coerência. Às vezes a gente não precisa também ser tão detalhado. Entregar tanto, não é, Patrícia? Entregar tanto, pode deixar algumas coisas mais em aberto. E os conselhos dela foram todos nesse sentido. E me autorizar também a deixar lá uma série de poemas líricos, que eu tenho sempre a tendência a pegar os poemas mais líricos e achar que não vai interessar ninguém, isso aí é minha vida. Parece que interessa. O lírico também interessa. E aí muitas coisas